Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então, essa semana eu fiz um vídeo aqui no canal, onde eu falei um pouco sobre paz, o quanto é insignificante qualquer coisa que você estiver fazendo na sua vida se você perder a sua paz. No meu ponto de vista, obviamente, lembrando que eu não sou o dono da verdade. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada aí, acho que foi uns 3, 4 dias atrás, eu estava pedalando e aí eu estava pensando sobre isso, dividir com vocês, mas o interessante é que um jovem, um garoto, desculpa, não lembro o nome dele, ele deixou um comentário bem legal, onde ele falou assim, resumindo, ele falou assim, nem sempre a gente pode ter paz na nossa vida, às vezes o caos é necessário para que a gente progrida na vida. E eu concordo plenamente com o que ele falou, mas a gente não pode se confundir, tá? Muitas vezes você passa por momentos da sua vida, momentos estressantes, momentos onde você não está confortável, mas você está visando um futuro melhor, um objetivo que você tem, tá? E pode ser que nesses momentos você não se sinta em paz, tá? É normal, é natural. Eu não me sentia em paz durante a minha formação na AMAN, cara. A última coisa que eu sentia era paz, né? Eu estava o tempo todo no caos, eu estava o tempo todo sendo fustigado, eu estava o tempo todo desconfortável, eu estava o tempo todo ansioso pensando no futuro, tá? Mas o fato é que, olhando para trás, analisando o que eu fiz, a minha formatura lá na AMAN, analisando o quanto ela foi importante para a minha vida, eu vejo que na realidade aquilo foi um processo, eu não perdi a minha paz, eu perdi o meu conforto, tá? Então, eu achei muito legal o comentário que ele fez, eu até respondi lá para ele, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, é necessário passar por esses momentos de desconforto. Não adianta nada você... Ah, agora o Tiago falou que eu tenho que ter paz, então eu não vou estudar porque estudar tira a minha paz. Então, agora eu vou ficar tranquilão, agora eu não quero saber mais de nada, agora eu vou ficar jogando videogame o dia todo, eu quero paz, eu não quero progredir na vida, né? Esse negócio de estudar, esse negócio de trabalhar, isso aí é muito trabalhoso, né? Então, eu quero paz na minha vida, eu não quero fazer mais nada. Então, se você faz isso, né? Você não está buscando paz na sua vida, você está realmente se enganando, tá? Lá na frente, quando você tiver contas a pagar, quando você tiver responsabilidades, quando você tiver responsabilidades perante outras pessoas, você não vai ter paz, tá? Por quê? Porque você se enganou, porque você não plantou no momento que você deveria ter plantado. E aí você se enganou com a falsa colheita que naquele momento pra você representava ter paz, tá? Então, queria agradecer, desculpa não lembrar o nome do garoto aqui, tá? Mas eu queria agradecer, se ele vê esse vídeo ele vai lembrar com certeza, queria agradecer o comentário dele, porque realmente foi um comentário muito pertinente. Agora, mesmo nesses momentos, tá? De dificuldade que a gente tem que ultrapassar. Por exemplo, no Curso de Guerra na Selva, a última coisa que eu tinha era paz, tá? Mas, quando eu falo de paz, eu falo de um conceito talvez um pouco maior, né? De paz de espírito, de saber que você não está fazendo nada de errado, saber que você pode dormir com a sua consciência tranquila, saber que o seu nome está limpo, né? Saber que existem pessoas que admiram o que você faz e elas não ganham nada com isso, né? Saber que você tem amigos de verdade, que não dependem de você pra nada, que simplesmente gostam da sua amizade, gostam da sua presença, saber que você tem um objetivo na vida, que você está fazendo a diferença na vida de uma simples pessoa, tá? De repente, na vida do seu namorado, da sua namorada, da sua mãe, né? Então, esse tipo de coisa, quando eu me refiro a paz, é esse tipo de coisa que eu busco, tá? E que, humildemente, eu indico pra que você busque também na sua vida, né? Quem sou eu pra dizer o que você tem que buscar na sua vida, tá? É bom que fique claro isso, mas eu busco na minha vida e eu acho bem bacana compartilhar com você isso aí, tá? Então, é isso que eu queria passar pra vocês, momentos de desconforto, eles são necessários na nossa vida, beleza? Fé na missão, ó, não esquece de curtir o vídeo, fala pra mim o que você achou desse vídeo aqui também, tá? Sempre, eu sempre leio os comentários de vocês e outra coisa, se você não me segue também lá no Instagram, vai lá que com certeza você vai gostar dos conteúdos, beleza? Thiago Henrique, Underline Elite 1000. Fé na missão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.